O talentoso ator e dançarino Jack Burns, de 14 anos, foi encontrado morto em sua casa, em Greenock, na Escócia, no último dia 1º. O corpo de Jack foi encontrado sem vida pelos pais do menino. A triste notícia foi divulgada na quarta-feira, 11, pelo jornal internacional Metro. A escola de balé, Glasgow Balé Show, na qual o garoto estudava, foi a primeira a se manifestar sobre o ocorrido por meio de uma publicação no Facebook. É com profundo pesar que escrevemos este post. Tragicamente, como vocês sabem, a gente perdeu nosso aluno Jack Burns no domingo, 1º de dezembro. Jack foi uma inspiração e tocou os corações de todos que tiveram o prazer de trabalhar e dançar com ele desde 2012. Nós e toda a família e amigos de Jack estamos completamente devastados e sem palavras e respostas, escreveu a escola no Facebook. Jack atuou na série Spline City, Retribution e Outlander, todas da Netflix. Ele também frequentou a ST. Columba Show em Cymacom. Ele era considerado um menino prodígio por atuar e dançar desde muito cedo, ganhando o apelido de o novo Billy Elliot. A imprensa britânica diz que apesar do mistério em torno da morte do jovem, ela não vem sendo tratada como suspeita pelas autoridades escocesas. Até o momento, os representantes da polícia local divulgaram um comunicado sem maiores informações. Investigações estão em andamento para estabelecer a causa real da morte, mas que não é tratada como suspeita pelos policiais. O velório de Jack acontece nesta quinta-feira, 12, segundo informações da escola. A família do Jack pede que avisemos a todos que seu funeral será realizado às 10 horas, na igreja CT. Mary, na rua Patrick em Greenhawk, no dia 12 de dezembro. A Karen, o Robert e o Rory iriam amar que todos que conheceram o Jack estivessem presentes, afirma o texto postado pela escola de balé, citando nominalmente os pais e o irmão do menino.